Parou de gorar, caiu a cabeça Não cai não Fala aí, doutor Renato Hoje o tema da inclusão da carótica a gente quer começar a entender essa patologia a gente tem que lembrar da anatomia da ligação da retina a artéria franca que é a principal é um ramo da carótica interna então lembrar os principais trombos que vão levar a essa patologia vão ser originários da carótica interna os fatores de risco para a gente ter a oclusão arterial central a oclusão da artéria central da retina são os mesmos para as doenças cardiovasculares seriam a hipertensão arterial carótica interna aí vem a teleoftalmica na verdade assim a carótica interna é a teleoftalmica e aí aí vem as celiares posteriores longas e as celiares anteriores as celiares longas as posteriores as celiares longas isso e aí as celiares viram o que? retina externa retina externa retina externa mas via? coroide entendeu? então assim isso é por isso que o Renan está falando é importante também a artéria a carótica interna a artéria oftalmica aí a hora que a artéria oftalmica ela ela emite os ramos as ciliares posteriores as longas e as curtas aí ela vira a artéria central da retina entendeu? já é na entrada do nervo óptico tá? por que que isso é importante? por que que acontece? quando você pega um quando você pega um faz uma angiografia a o fluxo coroidal é a primeira fase por que? porque é onde o contraste ele entra primeiro nas celiares posteriores e aí que vai ligar a toroide e aí que vai fazer o fluxo coroidal tá? a hipertensão a diabetes a epidemia o hipotireoidismo também ele cita no livro tá? e as doenças que podem causar aumento de trombos são as coagulopatias 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 tem uma doença sistêmica que é importante a gente lembrar que é a falcifória a hernia falcifória então as coagulopatias você tem uma por exemplo você tem um paciente com hiperbiscosidade né? é aquela com globinopatia aquela de Bauston também um negócio que dá muito no fusão de artéria é também vasculite pode dar fusão de artéria tá? quando você pega quando você pega uma vasculite você vê aquilo que eu mandei quinta-feira quando você pega uma vasculite você tem que diferenciar se é uma vasculite arterial ou venosa tá? arterial você pensa geralmente em duas causas principais pegou uma arterite você pensa em simples e lúpus tá? tem que descartar isso na hora e as outras alterações venosas que são mais distribuídas artriticumatoide Begner BC tudo isso dá vasculite mais na parte venosa mas se você pegar a arterial já que a gente está falando de artéria então tanto a a lúpus quanto a circes podem dar alteração de artéria tá? a gente só esqueci de falar que quando a gente diagnostica uma opusão arterial central da retina a gente tem que lembrar a gente tem que fazer uma avaliação sistêmica do paciente então o exame físico completo né a pressão arterial uma ausculta da carótica pra ver se tem algum sopro né e uma ausculta cardíaca também pra descartar uma arritmia de cardíaca de quadro clínico o paciente apresenta um B.A.V. súbito geralmente é unilateral um dolor um dolor dolor é onde é é efeito popular a frente ele tá falando agora de sintomas né quadro clínico são sintomas e sinais sintomas é que o paciente chega referindo sinais é que você encontra no mesmo físico tá então o paciente tem uma B.A.V. súbita bilateral dolor baixa baixa de visão severa baixa de visão severa geralmente pior que 24 cento tá a não ser que quando você tem quando você tem uma baixa de visão o paciente por exemplo o paciente tem uma oclusão de artéria central da retina anterior e não tem uma baixa de visão severa ângua não é Artéria sivirritiniana. Artéria sivirritiniana. O que é artéria sivirritiniana? Olha, doutor Kleiber. É uma alteração anatômica, geralmente pode ser até 15% da população que tem uma anatomia de uma artéria que sai da coroide e irriga a região macular. É, ela não sai da coroide, ela sai das posteriores. Isso, ela sai, ela sai antes da, junto com as ciliadas posteriores, ela sai. E aí você tem a artéria central da retina e a sivirritiniana. E a sivirritiniana é a artéria que vai irrigar a mácula. Então, na verdade ali, você pode ter um ramo da artéria central da retina irrigando a região macular. ou a sivirritiniana que vem da parte posterior e vem antes da entrada do nervo óptico. E aí eu destruí a artéria central da retina, mas a sivirritiniana ainda está perto. Tá? Beleza. Aqui no fundo de olho, o que a gente pode encontrar, que é um sinal clássico, é o vermelho, é o ponto vermelho de cereja. Mácula de cereja. Mácula de cereja. Mácula de cereja. O pão dele geralmente é pior, o Bid 400. Se for uma acuridade visual que não seja tão ruim, provavelmente os pacientes tem uma sivirritiniana pérdida. Aí na câmara anterior, o que você vai ver? Ver alguma coisa? Pode ver a artemunbiose. É, mas é mais tarde. Mas isso que a gente estava falando, tá? Defeito popular aferente. Tá? Então esse paciente tem um defeito popular aferente. Tá? É... Só se a gente fala da maurose flugasta, não pode ser uma pré-oclusão, né? Como se fosse o AIP do ABC, né? Tá, vamos falar o fato. Vamos escudir as bolas. Vamos visualizar as ideias. Aí no fundo de olho, o que você encontra? Então tem esse, o sinal clássico que eu vi como ponto vermelho e cereja, que é a mácula e cereja. É a mácula e cereja. O que que é a mácula e cereja? Após da vascularização. O que que é? Após da vascularização. Que vascularização é mácula? É uma vascularização diferente, né? Antimiana e macular. É porque os lados da coroide é que irriga a mácula, né? E como a otatromba é da retina, a central da retina, aí você vê aquela... Aquele branco em volta, na cor do fundo de olho, e aí você vê a mácula para ser dividido. É que a gente tem uma obstrução da artéria central da retina. Como a mácula irrigação é principalmente pela coroide, como a coroide ainda está preservada entre ácidos, você vê que de branco geral e a mácula corada. A mácula corada. Não é mácula corada. A fome é corada. A fome é corada. A fome, desculpa. É. A fome é corada. Na verdade, mais ou menos. Aqui, o que acontece? A retina inteira fica branca, pálida, né? Então, isso é o primeiro sinal. Aí, você vê adfinamento arterial, tá? As artérias estão muito mais finas do que o normal. Você vê a retina pálida. A retina fica esbrançada. E o que que acontece? A região fluvial, ela fica mais enegrecida. Ela pode ficar mais enegrecida. Não é que ela fica mais enegrecida, mas é que o contraste ao redor fica pálido, né? E a fome fica enegrecida. Por quê? Porque é uma região mais fina. E você ainda vê a questão do fluxo da coroide ali por baixo, tá? E você também tem os pigmentos fluviais. Então, ali fica mais esbranquiçado e a retina fica esbranquiçada. E a parte central fluvial fica enegrecida, tá? Então, sinais. Defeito clupular referente. Palidez da retina. Afinamento arteriolar. E mata de cereja. Aí, quando você tem a silvia retiniana, o que que acontece? Você vê toda a retina pálida, toda a retina branca e a região macular você vê normal, tá? Então, é isso que acontece quando você tem a silvia retiniana presente, tá? Em alguns casos dá pra gente ver os trombos e êmbolos, né? As placas de coroide. Então, é isso que a gente vai falar agora. O que que acontece? A oclusão arterial, ela tem dois mecanismos diferentes da oclusão venosa. A oclusão venosa, ela nunca é um êmbolo, tá? Por quê? Porque o êmbolo, geralmente, ela se forma na artéria. Então, não tem como ir lá, o êmbolo passar pela artéria, passar pelos microcapilares e vir entre o que a veio. Mas nas artérias tem. Então, você tem dois mecanismos de oclusão arterial. Ou é um trombo, que se tem aquela alteração da atriz de bicho, que é o quê? Estase de doença. Estase ou neurotéria. Talvez alteração de velocidade, que pode ser o estase ou o tumbo de onamento. A alteração da parede. Então, você tem uma lesão no endotéria, isso deve causar. Ou, uma alteração da crasa. Você tem um aumento da, tanto a anemia, quanto o aumento de encosto, uma neurosemia, pode causar oclusão. Urusão. Então, tem uma dessas três partes aí do lado. Então, você pode ter um trombo ou você pode ter um ênfilo. Quais são os ênfilos mais característicos que você tem? Colesterol. Colesterol, tem o nome? Oliméstico. 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 O que dá um imenso colesterol? Geralmente dá carótida. Oliméstico. 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 Da placa do ateroma. Então, o paciente que tem uma obstrução. Por isso que quando a gente faz um paciente com confusão arterial. Você vê a placa. Você vai pedir uma dúvida de carótida. Porque você vê a placa de ateroma. E provavelmente um micro pedaço da placa de ateroma se soltou. E fez um ênfilo. Então, você vê. Você vê a pele e você vê uma... Amarelo. Bem brilhante. Amarelo brilhante. A segunda... Cálcio. Cálcio... Cálcio. Cálcio. Você pode ter uma placa de... Uma índice de cálcio. Tá. E a terceira... Eu acho que estou usando a condição. Fibriu, não é? Fibriu no quarto material. Fibriu no quarto etário. Fibriu no quarto etário. Fibriu no quarto etário e tem uma outra. Que é o que dá uma mancha. O que que dá uma mancha de rua geralmente que a gente observa? Também. Você pode ter endo infeccioso. De endocardite. O paciente tem uma endocardite. Tem uma vegetação ovular. E você tem uma liberação lá. E você pode ter uma característica da mancha de rua. Você pode ter uma mancha de rua associada. Então, são os principais êmbolos. Então, você pode ter tanto a trono quanto o êmbolo. Beleza. Então, a gente pegou lá um paciente que teve uma oclusão de atéria central da retina. O que que você faz, Dr. Renan? O tratamento. O tratamento. Isso tem vários. É uma emergência. A gente considera como uma emergência. A gente teria que tratar entre 24 e 48 horas. Existem estudos que falam. Estudos. Não, desculpa. O líder. Ele fala que você pode fazer. Trombolíticos. Na artéria rede inteira. Só que daí. Eu não sei se é feito na prática. Essa. Essa. Essa, comúlita. O que que eu. Eu vi. Eu vi que o seguinte. Eu vi que o seguinte. Eu vi que o seguinte. Primeiro, depois do dor salto. Segundo, massagem ocular de 15 em 15 minutos. Terceiro, na chance, vai aumentando né. Para a 110 de câmara anterior. Vamos organizar as ideias. Então, nós chegamos a assistir com um paciente com confusão de artéria central da retina, passou 24 horas, não vai fazer nada, tá? Até 12 horas, o que que dá pra fazer? Qual que é o objetivo? É você deslocar aquele tronco ou aquele índio, tá? Primeira coisa, aí o que que acontece? O que que vai deslocar o tronco ou índio? Aumentar a pressão de perfusão. O que que é a pressão de perfusão que a gente falou da última vez? É a pressão arterial menos a pressão interocular. A pressão arterial, você não vai aumentar a pressão arterial, vai tentar deslocar um índio. Aí você vai diminuir a pressão interocular. Como que você diminui a pressão interocular? Primeira coisa, pode fazer uma paracentese. Você tem uma diminuição intraocular de uma maneira abrupta. Aquilo lá, a pressão arterial pode vir e urrar o índio ou o trono e aquilo lá com um vaso mais periférico, tá? Isso não é muito usado. O que eu vi, o que eu li, isso não é muito usado. É usado mais a questão medicamentosa, que é a cifazomateria de um curso de medicamento. Eu tinha visto que era abraclorindina, timorol e a cifazomateria. Isso, você pode diminuir medicamentosamente. Que é o que? Da diamox, da clorindina, que é um alfagonista para diminuir a pressão. Não é? E... E... Não, não é? Nessa... Diminuir a pressão interocular. Então, é realmente um alfagonista. Você pode pegar e comprimir o olho. Você pode pegar uma lente de três espelhos e comprimir o olho pra quê? Pra tentar fazer com que ele funcionalmente naquela região, tá? Mas basicamente, o que vocês tem que pensar em fazer? Diminuir a pressão interocular. Mas isso até 24 horas. Depois de 24 horas, não adianta nada, tá? Qual que é a chance disso daí melhorar? Muito pequeno, tá? Vai dar uma tentativa. Vocês pegaram no PS, um paciente com 3 ou 9, né? A minha visão escureceu faz 3 horas. Se vocês quiserem fazer isso, acho que vai dar pra fazer, tá? Outra coisa que tem. Tem alguns estudos com trombólise intrauterial. Então, você vai lá, faz um cateterismo e joga um trombolítico dentro da artéria central da retina. Isso daí, tem alguns estudos que fizeram, mas também não não adiantou nada. Antipalbulante. Não mostrou nenhum benefício, tá? Então, não adianta você pegar esse paciente lá que tá com trombo na artéria e treinar ele anticorbular ele. Não vai mudar nada. Já tentaram, vai fazer o quê? Você ir fazer uma vitrectovia, abrir a artéria e tirar o trombo ou o êmbolo. Também não adiantou muita coisa, tá? Então, o que que acontece? Qual que é a conduta? Menos de 12 horas, vocês estão com um socorro. Vale a pena fazer o quê? Dar um diamantes pro paciente, pinga um colírio antipertensivo que você tiver lá na hora e dá um maritol ou uma cloridinha, tá? E tenta ver se dá alguma melhorada na situação, tá? Mas o prognóstico sempre é muito ruim, tá? Segunda coisa que é mais importante, é o quê? Mandar esse paciente ser um cardiologista, tá? Sugerindo duas coisas. Dupla de carótida e ecotransesofágico, tá? Por quê? Porque uma vez manda pro cardiologista, o cardiologista fala não tem nada aí, ó. Beleza, manda o paciente já. Então sugere, olha, sugira uma investigação de placa de ateroma na carótida com dupla de carótida e vegetação valvular com microtransesofágico. Tá bom? Acho que isso é o mais importante do tratamento. Porque você vai evitar o pulo de carótida. Beleza? Então, pra resolver. Resolva a artéria central da retina. Lembrar a anatomia da vascularização da carótida interna e da artéria oftalmica. A artéria central, lembrando qual está a ser retiniana. É uma vasculopatia, lembrada dos fatores de risco. Hipertensão de diabetes. Lembrada das coagulopatias da anemia fosfórea. Tá? O paciente é com B.A.V. súbita e do olho no lateral. Sinais. Defeito popular aferente. Retina esbranquiçada. Artéria afinada. E pode queimar com a cereja. Lembrando que pode ter a ser retiniana partente. Tratamento. Menos de 12 horas de menor pressão. Diamox. Manitol ou cronidina. E um colírio hipotensor. E mais importante, em vez do paciente com um clínico geral cardiologista. Sugerindo. Doutora de canal de direção de presosofágico. Tchau. 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 Tchau.